Ele tem autismo, ele também tem síndrome de sapato, habilidade genial em várias áreas, ele se lembra de tudo com perfeição, tem inteligência especial, e ele vê as coisas e analisa de uma forma que é simplesmente, devemos admiti-lo, porque ele é qualificado e porque ele é diferente. Inspiradora. Por que quer ser cirurgião? Salvar a vida das pessoas. No Google Doctor, o bom doutor.